Música Começamos a programação da Rádio Cultural FM com o prefeito de Machados, o Joarim Rodrigues, o popular Joarim Jabanana do PSB. Ele inaugura na tarde e noite deste último dia 19, na comunidade de Jaqueira, a escola Neidas Alves Gaião. Na verdade, uma reinauguração. O prefeito, quais são as suas palavras? Por mais do trabalho, entregue à população de Machados. Onde o Luiz Corrêa? O Luiz Corrêa, a minha palavra é gratidão, né? Porque quem era esse colégio aqui era um colégio todo abandonado, todo furado as teias, o reboco todo caindo. E graças a Deus eu disse que eu ia fazer um colégio novo e graças a Deus hoje a gente está me entregando aqui, esse colégio hoje. Todo equipamento que a gente está vendo aqui, todo equipamento das crianças, brincar, computador, tudo que você está vendo aqui, né? Então isso aqui, para mim, hoje é uma alegria muito grande estar fazendo essa entrega aqui, nessa comunidade. Essa comunidade aqui do Jaqueira é uma comunidade muito querida minha, é assim, eu sou vizinho dela há mais de 20 anos. Eles vivem dentro do meu sítio aqui, prendendo ração, limpando mato, atrás de banana, botando bicho no meu cercado. Eu nunca fui em questão nenhuma. Essa comunidade aqui eu acho dela de coração. Então eu quero parabenizar aqui essa nossa equipe de Jaqueira, que a partir de hoje vão estudar na escola de primeira linha. Prefeito Jorís, para que o senhor pudesse realizar essa obra, essa reinauguração, o senhor conseguiu parceria, recursos, ou é com recursos próprios do município? É com recursos do FUDEP, né? É o recurso do FUDEP que a gente está fazendo com ela. Recursos do FUDEP, recursos próprios, né? E para que os professores possam, em uma especial, aqueles que estão na cidade, ensinar nessa escola, para que a população possa trafegar, como é que está o seu planejamento em relação às estradas? Mas a estrada está boa, né, Luiz? Porque você sabe como é que vem chovendo. Está no sol quente, quando vem um bolo d'água, vai carregando tudo, mas você está vendo a prova aqui hoje, que a gente está aqui nessa comunidade de Jaqueira. E choveu a noite toda, né? Choveu até ainda agora. E graças a Deus, tem aqui essa festa tudinha, todos os carros aqui, não tem carro enganchado, não tem nada. O que a gente puder fazer, a gente está fazendo. Essa semana a gente já trouxe o ex-vice-prefeito de Biró, para dar uma ajuda mais ao secretário Elia Borges, para socorrer mais ele, que ele estava muito carregado. Eu acredito agora que vai melhorar muito as estradas, porque enquanto o Biró está no insítio, com os pisarmos, Elia está resolvendo outras coisas na cidade. Então, eu acho que a partir de hoje as coisas vão melhorar muito as estradas. Biró, que foi vereador, também foi vice-prefeito, foi contra, já o senhor na política, mas hoje está no mesmo grupo. É, Luiz, é assim, Biró foi da oposição, né, foi contra, mas assim, você sabe que eu sou um prefeito que eu não tenho perseguição com ninguém, porque eu puder fazer o que eu faço para ajudar, para trazer as pessoas para ajudar. E você sabe, ele saiu muito sufocado, e eu trouxe ele, estou com o coração aberto, para ajudar ele, para a gente ficar numa parceria. A gente está ajudando tanto, outro para outro, e portanto isso, a cidadania do seu pai é crescer. A escola aqui de Jaqueira, essa reinauguração, foi uma promessa de campanha sua, ou o senhor viu a necessidade e o pedido da população? O Luiz Corrêa, isso foi uma proposta minha, né, que essa comunidade aqui, a gente tem 80 dos outros anos aqui, mas estão todos juntos aqui, eu tô com o café na casa deles, eu aposto, eu chato, eu convivo aqui a minha vida toda, e eu prometi fazer esse colégio e calçar essa vida aqui todinha. Então hoje, eu estou indo para Brasília para destravar uma emenda que tem o senador Fernando Doeiro, para a gente logo, logo começar aqui esse calçamento aqui nessa comunidade de Jaqueira. Então, além da reforma da escola, o senhor também vai calçar essa localidade? Vou calçar, se Deus quiser, foi o meu sonho, eu avisei aqui a todo o povo, o povo confiou em mim, e vai confiar, e eu vou trazer o calçamento para aqui, se Deus quiser. Se não tiver chovendo no dia de São Pedro, vai ter a gira da rasteira? Vai, vai, com certeza, tradição, não pode parar. Cada dia vai ter que continuar, mas melhor, não parar. Obrigado pela sua participação. Valeu, Luiz, já participação é toda minha, viu? Já participou assim. Começamos a proclamação da cultural com o prefeito de Oarejo, vamos conversar um pouquinho agora com a primeira-dama, Adriana Caetano, quais são suas palavras nesse momento em que a comunidade jaqueira recebe a escola reformada? Aos ouvintes da cultural, bom dia. Bom dia, minha gente. A empolgada é a guia, né? Estou aqui hoje, estou acompanhando o prefeito Juarez, nesse belíssimo evento, nessa entrega de uma escola nova na comunidade jaqueira. Eu tenho certeza que toda a comunidade está muito feliz de poder receber essa escola, para que seus filhos vão estudar no lugar amplo, limpo e bem organizado. Sempre passava aqui com o prefeito, ele dizia, eu tenho fé em Deus, porque eu fui fazer nova escola, eu não vou reclamar, vou fazer outra nova. E graças a Deus hoje ele está concluindo isso. Então isso é uma alegria, né? E também ele fala, o São João desse ano, se Deus quiser, vai ser na escola boa. Então, agradeço a Deus e a todas as pessoas que fazem esse momento acontecer, que só ele só não aconteceria. Agradeço a educação, toda a sua equipe. Obrigada a todos. Como é que está sendo a sua participação ao lado do prefeito, nas noites marianas aqui na cidade do Machado? Ah, está sendo uma alegria, né? A gente quase toda noite, temos noite. É o momento de a gente agradecer a Nossa Senhora, o ano todo, mas também durante o mês, que é mais especial ainda, que é o mês de Nossa Senhora. É o mês das mães, uma data nem tão especial, e ainda o mês mariana, o mês de Nossa Senhora. Então isso sempre será uma alegria poder acompanhar ele, por toda a equipe, nesse momento tão especial. A Cultura FM agradece a sua participação. Obrigada, tenha um bom dia. Começamos assim com o prefeito Larejo Rodrigues e com a primeira-dama, Adriana Caetano.